O que o Felipe tem é uma distrofia muscular, que é uma doença genética, já nasceu com ele, e essa doença é progressiva. Ele vai tendo paralisia dos músculos, como você pode ver, ele não anda. Ele tem ainda alguns movimentos dos membros superiores, dos braços. Ele tem já dificuldade para manter a respiração sozinho. Ele consegue ficar fora do aparelho algumas horas, durante três horas, mas depois ele tem que voltar porque ele precisa do ventilador para manter a respiração, a expansão pulmonar dele. Eu gosto muito de passear com a mamãe, ou brincar com a mamãe, ou na escola. Tem matemática, tabuada. Ele é uma criança danadinha. E atrapalhado. Engraçado, muito brincalhão. Adoro viver, né? De ver que ele é muito inteligente. Ele aprendeu a ler. Ele lê super bem. Sabe mexer em tudo. Às vezes eu fico boba, né? Coisas que muitas vezes eu não sei fazer. Ele sabe mexer. Eu quero ser sempre criança grande, porque eu gosto de brincar. Ele é um menino inteligente. A parte intelectual dele é muito boa. Ele conhece muita coisa, porque ele faz muita pesquisa na internet. Então, ele é um menino super estimulado. Ele tem um potencial muito grande. Então, vamos lá. Então, vamos lá.